Nossos milhares, quiçá milhôs de fãs, seja bem-vindo à Nação Queirozense a mais um conteúdo de garbo e elegância do Enos Queiroz. Hoje eu vou tentar falar, dar uma opinião baseada em algumas coisas sobre qual seria, na minha humilde opinião, uma escalação boa para o Clube do Remo, com o elenco que lá está, com as peças que lá estão. Então, você quer saber qual é essa escalação, baseado em que eu te digo isso? Então eu te peço, tu já sabes, vem com nós, papi! Primeiro de tudo, quem manja do que está acontecendo lá, quem entende de todo o potencial que o seu elenco pode dar, obviamente, é o Xará Bonamigo. Aqui é apenas uma sugestão, é para ver a opinião de vocês no comentário, então eu já te peço, deixa o like, discorda, concorda comigo, para a gente trocar uma ideia. Eu vou tentar mostrar para vocês uma ideia de time dentro das características dos jogadores com as quais eu acho que o Remo poderia evoluir. Em nenhum momento, repito, estou tentando dar uma de treinador, não é essa a ideia, é apenas gerar uma discussão sobre o time do Clube do Remo, já que tanta gente está falando de esquema, de escalação, eu entrei nessa, mas com responsabilidade darei algumas sugestões e opiniões. Vamos lá. Hoje, para mim, já falei em algumas lives, o grande problema do Remo não é nem são só as peças, mas sim principalmente a ocupação de espaço. O Remo é um time mais afastado, o Remo é um time que não fica compactado, melhorou um pouco no jogo contra o Vitória, em relação ao jogo do Botafogo, também, pior não podia ser, mas aqui, a gente vai falar de escalação mesmo, porque a questão de compactação, de agrupamento dos jogadores é uma parte tática e independente de qualquer sistema, tem que acontecer, 4-3-3, 4-2-3, 12-27, 4-2-2, ela tem que estar lá. Lembre que qualquer sistema de jogo é dinâmico, é móvel. Como para mim tudo passa pela cabeça de área, vamos chamar assim, pela volância, tanto na criação das jogadas quanto na proteção à sua zaga, eu tentaria uma alternativa ali. Não porque o Showa e Siqueira não sejam bons jogadores, pelo contrário, são muito bons jogadores, mas para tentar ver se aumenta a intensidade da pegada, a melhoria da construção do jogo, e eu iria de Kiss. O Kiss vai jogar no lugar do Showa antes do jogo contra o Guarani, se você está vendo esse vídeo antes do jogo contra o Guarani. Eu gostaria de ver um pouco o Kiss no segundo homem de meio de campo, até para dar um descanso para o Siqueira. Repito, o acho excelente. Talvez um descanso para recuperar a forma física seja importante para recuperar seu futebol. E aí vem o grande, não é problema, mas a grande situação que aflige o clube do Remo. O G2 é culpado, não é culpado, tira o G2, não bota o G2. O G2 para mim ainda é titular desse time. O G2 precisa de alguém para dialogar. Neste caso, pelo que se vê e pelo que se tem, o cara para dialogar com o Felipe G2 se chama Rafinha. Rafinha que precisa melhorar muito, consideravelmente, o seu preparo físico. Mas vamos lá, levemos em conta que todos estejam num naipe físico legal, pronto para jogo. Então vamos lá, eu iria de G2 e Rafinha. E aí, meus caros, lá na frente eu iria de Lucas Tocantins e não me matem, e de Jefferson. Vou explicar. Vamos lá. Primeiro, vamos resolver uma situação aí. Tanto Lucas Tocantins quanto Rafinha gostam de jogar pelo lado esquerdo do ataque. com características diferentes, o Rafinha mais de um meia atacante e o Lucas como um atacante mais incisivo. E por isso, apesar de não achá-lo supra sumo, o colocarei ali, por ele ser mais incisivo. E o Remo precisa disso, porque senão vai ficar com a bola, vai ficar com a bola e não vai agredir. Eu abro mão do Dioguinho, que também é um meia atacante, que flutua, que vem por dentro. Nesse ponto eu escolho o Rafinha, que me parece melhor de bola. Mas aí viria. E aí, Paulo, Tocantins e Rafinha jogariam do mesmo lado? Como faria isso? Opções. Você vê pelos mapas de calor, que por aí rodam, soft score e etc, que o Tocantins pode fazer o lado direito. É onde ele se sente melhor? Não. Mas é uma necessidade do elenco e do clube nesse momento. Acredito que com uma certa continuidade ele se adapte ali. Paulo, e por que o Jefferson? Porque é um cara que todo mundo reclama, é ruim, é bom, é ruim, é bom. Porém, toda vez que o Jefferson joga um pouco mais próximo à área, ele consegue fazer algo que pelas pontas ele não consegue. Ele não consegue dar continuidade, ele não consegue dar seguimento a uma jogada. Mas, inclusive, no jogo contra o Vitória, as chances que o Remo teve com ele foram ali perto da área até em proteger a bola ali, ele conseguiu. Então, o que eu faria? E aí, meus caros, como eu disse, qualquer sistema de jogo precisa de movimentação. Precisa que você apareça. O passe que me incomoda, a morosidade, a falta de troca de passes, de triangulação, tentaria se resolver com dois caras que gostam da bola, que se entendem com ela. Seria G2 e Rafinha. G2 pode, ele joga um pouco mais pela direita, ele ocupa aquele espaço de criação. Você poderia fazer isso com ele, com Rafinha. O Tocantins também, de certa forma, poderia, às vezes, cair pela esquerda, com o Rafinha entrando um pouco mais pelo centro, o G2 afastando para a direita, mas precisa ter um cara de velocidade, um cara incisivo. E aí, também se tem um Jefferson, que tem velocidade, talvez não tenha tanta técnica. Talvez não. Não tem. Mas é um cara brigador que pode, e é importante, porque o melhor remo do ano passado fazia isso, roubar bolas ou parar ataques ou contra-ataques ainda lá na frente, para que esse time não volte enlouquecidamente correndo para trás, já que a recomposição defensiva é um problema. O Tocantins nisso, e o Rafinha também, precisariam incluir no seu repertório uma intensidade maior de combate neste ponto do campo, do que eles chamam, no caso do remo, se estiver atacando o último terço do gramado, para que tudo isso funcione. O que eu estou tentando mostrar aqui, ou falar, seriam opções de escalação. Com isso, você teria no banco, à sua disposição, dois atacantes centroavantes, o Gorn e o Kariush, que poderiam entrar e mudar o estilo de jogo, principalmente o Kariush. Você utilizaria o Dioguinho como uma arma de segundo tempo, para ganhar intensidade novamente, talvez não ganhe tanto tecnicamente, mas ganhar uma intensidade que pode faltar, por falta de preparo físico pela maratona, entendeu? Você tem ali o próprio Siqueira que pode voltar, você tem o Arthur, então você tem opções. Paulo, tu não estás falando da zaga. Cara, eu não estou falando da zaga porque eu acho que no mundo é muita coisa. Seja Romércio e Jansen, apesar das falhas individuais do Jansen e Suelito, apesar que eu acho que a zaga será formada quando o Suelito tiver condições pelos dois contratados, Romércio e Suelito. Mas o que eu quero dizer é o que causa tudo até chegar ali na zaga. Óbvio, repito, todo mundo se movimentando, né? O G2 cai pela direita, o Rafinha um pouco mais aberto pela esquerda, o G2 vindo por dentro, o Rafinha indo mais pra ponta, o Lucas vai pra sua direita, que não é um lugar que ele gosta tanto, como eu disse. E o Jefferson ali brigando e vendo se na centro avança ele rende melhor com as características que tem. Já falei também, pode ser o Tocantins indo um pouco pra esquerda. O Rafinha também cai um pouco lá pra direita, mas vem pro centro, o G2 abre um pouco, o Bonamigo já fez isso em algum jogo do Paraense, com uma substituição, botando o G2 lá pro lado direito. Você perde a profundidade, mas você ganha controle de bola, você ganha opções. Então assim, há neste elenco condições de fazer um time rodar, um time trocar passe, trocar ideias de futebol melhor. É uma opção que eu colocaria, dentre tantas outras. Repito, ah Paulo, nossa, quanta repetição. Não, nada disso adianta se a intensidade, se a postura dos jogadores, se a sua movimentação não for contínua. Essa série B, se você não igualar na competição, no nível de intensidade, mesmo que você tenha a técnica assombrosa, que não é o caso, você tem problemas. Entenderam? Eu tentei aqui trocar uma ideia longe de mim, querer ser o mestre da tática, é uma sugestão, teria assunto pra uma hora de vídeo, mas eu vou focar nisso, nessa formação que poderia dar ao Remo um pouco mais de controle de bola que o Remo tanto gosta e não perdendo a profundidade utilizando a única peça, na minha opinião, que dá isso ao clube do Remo. Intensidade, movimentação e posicionamento. Seja com quais peças forem, qualquer sistema for. Valeu? Deixe a tua opinião, deixe o teu like, te inscreve no canal se tu tá chegando aqui agora e te torna membro, porque essa discussão, esses conteúdos que eu boto aqui, continuam no grupo do WhatsApp de Garba Elegância e vão ter muitas vantagens pra quem se tornar membro do É Nóis Que Heróis. Valeu? Muito obrigado. É Nóis Que Heróis. Tchau! 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 Tchau!